Estou em Paraná e não pôs com o Pacto-Nher da Número, e não sabe, não pôde-se aqui, não. Pacto-Nher não está. Pacto-Nher não está. Mãe, eu não digo óleo. Caralho, veja que é que nem que lhe damos. Estou. Pagadá-la minha, que preia o meu Pacto-Nher. Como é que os adeus do Istão do Nascimento do Testamento, que preia o Barajos Mãe, a ver de Pátis. A confession of all, a manhã dada que ele vai, Justi como o pastor, ele vai ligar com o pastor, que ele vai for a vaca, que ele vai para a vaca e o churro. Pre-me. Vem. Por o que o que é? Mas isso aqui, para o que o que é? Não 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 é? Enquirem, o pastor, o nome é um pouco de quem. E quando ele falava que não estava no pastor. E assim, não me lembro. Mas, não me lembro. Mas, não me lembro. Há que eu não me lembro. Quando eu me lembro de fazer isso, quando eu não me lembro de falar, eu não me lembro de um pão de mimar, eu não me lembro de mimar o que eu não me lembro de mimar. Mas, eu não me lembro, mas ela não me lembro de mimar. Então está, eleцы iria, Estou perguntando a minha cara. Eu fiquei presa para mim com isso, afirmou o Southeast cingray-vou, mas que tudo dá pra dar uma olhada? Mas dilutin, dizia que。。 алились amando agora, 1930, Agora nós já estamos fazendo isso e nós vamos falar para a gente que fala Ela pode fazer isso mas tem um pouco de água para fazer isso e não é só para mim É uma coisa mas não é não é só, por quê? Isso é para mim a gente não há um nome. Não é um espetáculo no mundo, não é bem ché. Não é um encontro mas no mundo, é um encontro como uma. Agora, você se torna e você se preocupa, você se preocupa e cuida para o seu pastor. Quando você se preocupa, você se preocupa, o pastor o ato com essa bomba o que a pessoa que já disse que ele não sabe o que o pastor sabe que ele agora não pode ver ele? ele não pode fazer o pastor não pode fazer o pastor já é ele já é ele já é ele já é ele ele não pode falar o pastor não está no ele não pode fazer o que caro o primeiro cedo com essa questão ela não pode falar a pessoa que não fala como fala-se pastor não vai ficar a ciutade sim isso a pessoa que ele não pode ficar a pessoa que não vai ficar como trabalha que tal coisa e todo mundo ainda, oi? e o que é? e o que é? só que eu não acredito no pastor mas ele cava com a nossa cabaia com a casa do minhão com amigos, não devem ser pensado e a minha história não é o pastor, não é? não é? não é? não é? e o pastor? o pastor não é? e o que é o pastor? não é? vandão está na vida? aonde está e o saudão? não é? néu a primeira vez que ele tem uma nova vez que seu Deus não é o pastor? não é o pastor? é o pastor? Vai para quem. Amém. Então... Eu sou muito depois do Pino queいます, do Pino queziękuję. Sejarei� во Dr 64, comprei isso aqui, você conheceu muito sonhando. Eu sou pastor Ele, 알�iu tudo, vale a respeito, porque eles não nos paperworkam. As pessoas como atrasam, Amém? Amém. Amém. E a Ana, a Esmael. Mourda ou a Esmael, a Esmael. Com ele, eu não a Ana, a Esmael. E aí é esse espírito assistente. Então, eu não interna o órgão. Eu não digo. Eu não sei interna o órgão. Eu não sei interna o órgão. Eu não sei interna o órgão. Eu não quero falar. Eu não sei interna a vontade de se apresentar com o alcanço da água. Eu não sei interna o órgão e que eu preciso. Eu não sei interna o órgão. Eu não sei interna o órgão. Eu não sei interna o órgão. Não. A palavra para o nome dos anos, essa é o nome da a todos. Os anos de novo, vocês são graxas para os nossos filhos, para os animais. Obrigado. Obrigado. Amém.